Aos poucos, mas nas últimas décadas, vigorosamente, os habitantes urbanos estão fazendo o caminho do eu sozinho. Muitas nações chegaram a esse estágio há muito tempo. Explica-se, com a mão de obra cada vez mais escassa, nas áreas de eletricidade, pedreiro, pintor, marceneiro e encanador para serviços domésticos, corriqueiros, hein? Pessoas de diversas áreas, médicos, advogados, professores universitários, não importa, estão entrando em cursos básicos, aprendendo na internet ou na prática dos erros, a fazer tudo sozinho em casa. Olho no olho, é uma tendência que só vai aumentar, hein? Anote. Gerando, inclusive, uma proliferação de ferragistas, um boom na venda de máquinas e ferramentas e outros artefatos no estilo que o americano chama de do yourself, em bom português, faça você mesmo. Pense nisso. Se ganha tempo e economiza, além de ser gratificante e, segundo os psicólogos, terapêutico. Eis a dica.